Êxodo 24, versículo 9, versículo 22 Ele tem uma pavimentação de pedra de zafira, que se parecia com o céu na sua claridade Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel Porém, eles viram a Deus e comeram e beberam Então disse o Senhor a Moisés Sobe a mim ao monte e edifica lá Datei tábuas de pedra e a lei E os mandamentos que escrevi para os ensinarem Levanta-se Moisés com Josué, seu servidor E subindo Moisés ao monte de Deus Disse aos anciões Esperai-nos aqui Até que voltaremos A vós outros Eis que Arão e Ur Ficaram convosco Quem tiver alguma questão Se chegará a eles Tendo Moisés subido Uma nuvem Cobriu o monte E a glória do Senhor Pusou sobre o monte Sinai E a nuvem O cobriu Por seis dias Ao sétimo dia Do meio dia Da nuvem Do meio da nuvem Chamou O Senhor a Moisés O aspecto da glória do Senhor Era como um fogo Consumidor No cinto do monte Os olhos dos filhos de Israel Moisés entrando pelo meio da nuvem Subiu ao monte E lá permaneceu Quarenta dias E quarenta noites Amém? Amém? Eu quero que você perceba algo Eu quero que você perceba algo Essa é a primeira vez Que Deus permitiu Que pessoas de Israel Pudessem chegar na presença dele Eles não eram permitidos Que subissem Eles podiam ir parcialmente Ao topo Mas somente setenta anciãos Arão E seus dois filhos E lá o Senhor os visitou E eles viram a Deus Eles viram o caminho Que o Senhor caminha Eles viram o corpo dos céus Muito claramente E aí o Senhor chamou Moisés Até a topo da montanha E a glória do Senhor Veio sobre aquele monte Durante quarenta dias Durante quarenta dias Agora os setenta anciãos Foram privilegiados De ver a Deus Eles foram privilegiados De poder ver o que é a atmosfera do céu E o Senhor E o Senhor E o Senhor falou Esperem aqui E que se alguém precisar de alguma coisa Nós temos dois homens Lá embaixo E eles podem pedir Mas vocês Fiquem aqui Até que eu retorne Até que eu desça Agora Deus estava com Moisés Para que pudesse contar Para que pudesse contar Para ele tudo O que havia no seu coração Deus toma o seu tempo Mas nós como seres humanos Não queremos tomar esse tempo As pessoas vivem pelo tempo E estão tão condicionadas A viver com o tempo Por causa do trabalho E dos estudos Que eles fazem o mesmo com Deus Eu vou dar quinze minutos Para Deus Eu vou dar quarenta minutos Para Deus Mas Moisés Não tinha nada mais Que ele quisesse fazer Mas estar naquela nuvem de glória Na presença de Deus Eu não acredito nem que ele tenha Comido ou bebido alguma coisa Enquanto estava lá Depois que ele deixou os anciãos E ele falou estritamente Para eles Fiquem aqui O Senhor falou aos seus discípulos Uma vez Me encontrem comigo Na Galileia E eles tinham que esperar lá E ele falou depois Mais tarde novamente Fiquem em Jerusalém Até que vocês recebam o poder Eles estavam lá Reunidos juntos Esperando no Senhor Isso é algo que a igreja perdeu Eles gostam de fast food Eles gostam que as suas roupas Estejam prontas rapidamente Eles querem que o tráfego Estão prontas rapidamente Eles querem que o tráfego Estão prontas rapidamente Porque nós estamos olhando ao tempo E por causa disso E por causa disso Nós perdemos a arte De esperar o Senhor E quando você perde isso Você perde Deus Nós precisamos aprender A ficar claros Quietos E escutar a Deus Por horas Ou adorando Ou redorando a palavra Mas o que nós fazemos É quando Deus não faz algo De um tempo que nós achamos Ou do jeito que nós achamos Nós buscamos na nossa própria criatividade Para trazer respostas Para as nossas orações Para fazer o trabalho Que é de Deus E Deus não falou nada Eu conheço um homem Nos Estados Unidos E tinha uma igreja Muito, muito grande E Deus falou com esse homem E Ele falou para ele Você não tem o que eu quero que você tenha Ele disse Eu quero que você deixe a sua igreja E agora Desista Entregar para outra pessoa E espere em mim E ele era metade chinês Por causa do seu nascimento Então ele foi para a China E eu acho que ele esteve por lá Por alguns anos E ele disse Pergunte ao Senhor Então Deus o trouxe de volta Para os Estados Unidos E ele começou E o Senhor ali Então uma nova igreja E novamente A igreja era muito, muito grande Ele escreveu livros Ele estava na televisão O Senhor abriu todas as portas Mas veio novamente Um tempo Onde Deus disse Deixe a sua igreja 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 Eu quero que você esteja comigo Você vê Ele tesourou Estar naquela montanha Mais do que Ele queria As pessoas que estavam Lá embaixo Na montanha Amém? Porque quando você Estou na presença de Deus Lá em cima daquela montanha Você percebe Que não tem nada para dar Se Deus não produz isso em você Stop trying to do God's job Para de devagar O trabalho de Deus Amém? O Senhor sabe muito mais Do que nós sabemos Não é verdade? E quantas vezes Você tem estado Ao lato De uma aflição Ou de um atrial For anos E anos E quantas vezes Nós ficamos Ao redor Dessa montanha De tentativas De fracassos Por anos E anos E nós continuamos Andando ao redor E andando ao redor E nada muda E é sempre A mesma Todos os dias As mesmas coisas Nós precisamos Parar Esperar no Senhor Esperar no Senhor Você sabe o que aconteceu Com os setenta anciãos E os homens Que foram mandados Que ficassem lá E esperassem Se você continuar Se você continuar Lendo Quando Moisés Terminou de receber Todos os mandamentos Quando Moisés Terminou de receber Todos os mandamentos Vindo do acampamento Vindo do acampamento Você está cansado De esperar Em Deus Porque se você está Você vai fazer as coisas Na sua forma E quando Deus Quer trazer para você Uma palavra viva Talvez Através De um Jesus Deus Quer ver Algo que ele Não está Com E quando Essa pessoa Dê Se Deus Ele É algo Que ele Não vai Se agradar Porque Ele chegou Lá embaixo Na montanha Quando Ele chegou Lá embaixo Na montanha E o que ele Viu Alguém consegue responder Pode falar O que eles estavam fazendo E em que forma E em formato de que De um briseiro Agora como isso acontece E como isso acontece Como Arão E os seus filhos E os setentos filhos E todos a ela Começam a adorar Outro Deus Depois de eles terem Visto Deus E eu te falo Que é a mesma Condição Da igreja Hoje Eles Viram Deus se mover A igreja Viu milagres Deus fez coisas Maravilhosas E tremendas Mas quando vem O tempo De esperar Eles Pensam em outra Coisa Para fazer E transformam Isso em um Bezerro de ouro E eles dão Tudo Para fazer Aquele falso Deus Porque quando o povo De Israel saiu Do Egito Eles tinham Muito prata E muito ouro E eles Doaram Pro projeto Errado Tem havido Muito tempo Energia E dinheiro Sendo gasto Em coisas Que Deus Não falou E veio De um coração De alguém De uma pessoa Eles queriam Fazer algo Mas eles queriam Fazer do seu Jeito Porque Onde está Mises Nós não temos Visto ele Faz um tempo Então a gente Vai encontrar Uma forma Do nosso jeito E eles Criam Programas Different Things Que eles Podem Do De coisas Diferentes Que eles Possam Fazer E Deus Olha Para baixo E ele Diz Quando Deus Diz Quando Eu te Mandei Fazer Isso Quando Eu te Mandei Fazer Algo Assim E Lembra Quando Deus Diz Moisés A plan It Was Very Particular Lembra Lembra Quando Deus Deu Um Plano Para Moisés Ele Era Muito Específico Everything That Made Up The Tabernacle In The Wilderness Tudo Que Era Para Ser Feito No Deserto Tabernáculo God Gave Specific Words Deu Palavras Instruções Específicas How Many Of This How Many Of That Where To Put Them How To Use Them But We Think We Can Walk Into A Place And Just Do It The Way We Want Because I Saw Someone Else Do It Like That And They Had Great Success So I Can Do It Too And They Make A Golden Calf Out Of Their Energy Out Their Finance And They Have Not Given Their Gold To God Because They Like What They Created They Partied Over What They Created Oh Look At This Church Look At This Band Oh Look At This Sunday School Project The Gold Was Still There They Could Still See The Gold They Can They Prophet Was To Look At It Their Prophet Was To Look At To Be A Touch It Listen When You Give Something To God Maybe You Won't Ever See It Again Like Moses They Thought They Never See Him Again We Were Foolish To Follow Him Church If We Are Going To Get This Thing Right We Need To Just Stop Until We Hear From God You Don't Go Get Married Because Someone Looks Good Or They Make A Lot Of Money You Wait On God You Don't Just Go Out And Buy A House Because You Can Afford It You Wait On God Everything That You Do Should Be Given To God First Not Doing It Your Way Wait On The Mountain Like You Were Told Wait On The Mountain Like You Were Told And When God Sends Moses Down You Have A Complete Plan You Know Exactly What You're Supposed To Do He Tell You Exactly How To Do It He Will Move Everything Out Of The Way And With Everything That You Need The Bible Says That One Day We Will Stand Before God And Will Be Judged By Our Works That In The Body Good And Bad Seremos Julgados Pelas Nossas Sobras Boas Ou Ruins And He Said Some Of Your Works Will Be Burnt But The Soul And Perhaps The Soul Can Be Saved I Know A Man We Met Him And Been In His Ministry Before And He Já Viu E Esteve No Seu Ministério Uma Vez And He Was Taken Up In A Vision And He Was Shown He Mostrar A The Judgment Seat Of God And He Saw Leaders All Over The World Leaders In The Church And God Was Bringing Them Up To Him One At A Time And He Called Up One Man And The Man That Saw The Vision Said All The Rest Of Us Were Trembling All The Rest Of Us That Were Waiting To Be They Were Afraid Because They Knew They Were About To Be Judged And They Saw This Man Come Before God's Throne And God Looked Down At Him He Said Where Was Your Heart And He Looked Over At The Man Who Had Vision He Said On That Day I Will Judge By Their Heart If They Did Not Do It The Way I Said It If They Don't Wait On Me They Follow Everyone Else Their Works Will Be Burn And He Turn Back To The Man All His Works Were Burnt He Had Orphanages Churches Ministers Under Him Everyone Knew Him And Everything He Had Done His Whole Life Was Burnt Because He Didn't Stay Connected With God's Heart But Did His Way You Can Be Very Successful To Do Things The Way Other People Do Them You Can Be Very Famous Everyone Can Know Your Name But God Knows Your Heart And On That Day No One Will Be Patting You On That Ninguém Ninguém Ficar Dando Tap Nas Tuas Costas Either Your Works Will Be Burnt Or As Tuas Obras Serão Queimadas Or God Will Find Something Of Himself God Said I Searched Through Israel To Find A Man After My Own Heart And I Found David I Fear With A Healthy Fear Of God To Do Anything That God Does Not Say To Do Whether It's Big Or Small I Don't Want To Do Anything That Pleases Me And Displeases God Amen The Church Has Lost The Fear Of God And So When Moses Came Down The Mountain And Saw That Golden Cast He Figured They Were Not Good Enough To See What God Had Written And He Threw It Down I Don't Want To Spend My Life Waiting On God God Writing For Me What He What He What He Wants And Just The Time He's About To Break It Down I I Making A Golden Cast I Want To Do His Way I Want To Hear From God I Don't Care How Everyone Else Does It I Don't Care Who Agrees I Can Answer To God One Day And I Can I Work To Be God Se aqueles setenta senhores tivessem ficado Onde Moses mandou que eles ficassem Nunca haveria um piseu de ouro Para de tentar fazer alguma coisa Move Quando não é Deus Para de tentar fazer alguma coisa Andar e se mexer Quando não é a vontade de Deus Por isso que eu sou muito cuidadosa Eu não me importo com o silêncio Eu não preciso manter o barulho continuando Quando Deus me mandou em um serviço Quando Deus me mandou em um serviço Às vezes eu tenho somente que ficar parada lá E esperar até que Deus me diga o que eu tenho que fazer a seguir E eu te digo É tão poderoso Eu sei que existem almas e pessoas That God wants to touch E Deus quer tocar E se eu perco isso Talvez eu singe a wrong song Talvez uma canção que foi cantada errada Talvez eu pegue a mensagem errada Deus é particular Deus é particular Ele não é aleatório Ele não é aleatório Ele não é aleatório Ele é um Deus de ordem E eu não quero dizer que não tem barulho quando Deus se move E eu não quero dizer que não tem barulho quando Deus se move Porque tem bastante barulho quando Deus se move Eu estou dizendo que eu não estou aqui para fazer algo acontecer E eu não quero que você pense que você tem que ser alguém que faça as coisas acontecerem Encontre a presença de Deus 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 Se assegure e mantenha na presença de Deus Há a longa God says to stay there, stay there E fique lá Quanto tempo Deus segue você que fica lá Houve um tempo na minha vida Eu estive em um ministério por tempo completo durante mais ou menos 30 anos não, foi 45 anos e Deus nos levou a um lugar para morar e por 15 anos o Senhor mal me deixou fazer algo no ministério eu fazia algumas coisas aqui e um pouquinho lá mas ele disse eu quero você comigo então eu sentei naquela montanha meu esposo e minha filha nossa equipe nós esperamos no Senhor por mais ou menos 15 anos pessoas ligavam pastores ligavam o que você está fazendo o que você está fazendo o que você está fazendo por que você está nessa montanha eles não conseguiam compreender eles ligavam para me contar as coisas grandiosas que o Senhor estava fazendo nos ministérios deles e eles perguntavam o que Deus está fazendo no seu ministério e eu disse eu não tenho ministério eu estou sentada aqui com Deus eu estou sentada aqui com Deus de repente de repente de repente Deus falou eu não estava esperando de ouvir o que ele falou ele começou com duas coisas mas eu só vou falar de uma uma noite quando eu estava sentada na minha cadeira de oração com o meu chão eu estava sentada na minha cadeira de oração com o meu chão mais ou menos as quatro da manhã porque eu orava nas onze muitas vezes até o sol nascer esperando no Senhor escutando a palavra adorando caminhando esperando no Senhor eu não falei para Deus o que eu queria eu perguntei para Deus o que ele queria e uma noite enquanto eu estava fazendo o que eu sempre faço um anjo entrou na sala ele tinha esse enrolo grande como se fosse um documento enorme e ele tinha nas suas mãos e ele entrou para fazer um anúncio como se ele estivesse falando para mais pessoas não só para mim e ele disse eu estou chamando e comissionando um grupo de pessoas para ir a Israel nesse tempo e orar e ele se virou para mim ele disse do que você aceita essa missão? o que você diria? eu estava muito animada depois de quinze anos eu finalmente consegui uma missão ganhei uma missão daquele ponto em adiante Deus começou a me dar commission depois de commission depois de commission eu não sei você pode me esperar wait again he may have me wait again but I was told to wait on the mountain until the word comes down I'm committed to the word I'm committed to Jesus Christ the living word I'm committed to him and I won't go anywhere or do anything that he does not commission that he does not commission amen because I don't want to stand before God and everything I've done be burnt up if he just tells me to do one thing and I can do it well I'll do it with everything I have amen I believe God's giving this church a word tonight learn the heart of God don't come in here with expectations of this or that wait on God in your spirit when you're worshiping the Lord connect with him that's your time to connect as a family one God and many family members and we can come together and we can connect together and God can do great things because of the power of connection with God's family at the same time in the same place God will come down he will come down he will come down but don't fake it you really need to connect you really need to connect you really need to connect with the Father when you walk in here you say Lord I am here I stand as a soldier I am in an army I am here to connect with you flow through me and flow through my neighbor flow through the pastor flow through my sisters and pride let us connect to him who steps out of the throne let us connect with God together and you watch how God moves this sister had a dream last night she cried out to God she was waiting on the mountain and God she saw Jesus as you guys she saw Jesus that should mean something when I went to pray for her before I knew what was going on she grabbed my hand really strong and I thought this is a strong woman and when she spoke what she dreamed she knew from that dream she made connection with the king of kings and the Lord of Lords she's a testimony here tonight of what I'm saying to you that's what happens when you connect I'd wait a million years for that one connection how about you and you Jesus I see people crying all over the audience right now because you feel the same way I do sometimes we just need to hear it be reminded when God raises up a voice and that voice says go up the mountain wait here on Mount Sinai and don't move when God says go to Galilee and wait don't move if God says wait in Jerusalem so you have the power don't move wait on God and when the time is right when the fullness of God comes it shakes everything it shakes everything I'm going to close with this thought God speaks in his word about time being full it said in the fullness of time God sent in his son said when the day of Pentecost was fully come they were one mind and one accord together in unity now we're coming up to another fullness of time and this fullness of time is going to change everything the world has ever known about time there's going to be a war in the physical and a war in the spirit and this fullness of time will bring a fullness of God in God's people and they will shake the world the fullness of iniquity or sin is going to be full that's what we're going to war against evil is going to be as evil as it can be and holiness will be as holy as it can be and they will stand in battle face to face evil against holiness and they'll fight it out and then Jesus will come back and I'm going to be part of that war how about you this is the last glorious stand of the church it's the last time to hold the ground and it's going to be something that all of heaven is watching and all of hell is shaking as the bible says the devil knows his time is short therefore he's sending out war against the church and there's going to be many martyrs you read in Revelation there's many martyrs under the throne of God ok tem muitos martyrs diante do trono do Senhor haverão nesse tempo de guerra muitos mártires and they're crying out to God how long Lord will you allow this evening to go on and God answers and says until until all the martyrs are when the total amount of martyrs is finished I have a friend who's a prophet she said I have asked God to allow me the privilege me of being one of those martyrs because the Bible says they're under the throne I guess none of you thought that was where you would like to be I guess some of you didn't know it was part of the fivefold ministry fivefold teachers pastors men prophets everyone that followed Jesus was put to death except for John everyone millions and you know that today there is more martyrs in the last 15 years for Jesus Christ than all the world has done or put to death from the beginning are you praying for them do you think about them because the bible said to be as if you were with them as if you were in prison with them and I believe with all my heart when you pray for the separate church that is the greatest privilege there is an organization called the voice of the martyrs look it up and read because they help the church all over the world that's being martyred that's your brothers that's your sisters we're the church we're the body if my finger is cut off I am cut off pray for the church around the world not just Brazil not just China not just India let God give you a country to praise Lord it may change every day but be a part of the war be a part of the battle give your strength give your strength to the Lord to be used in this last battle stand before God say father here I am I'm ready for duty give me my helmet give me my shield give me my sword give me my boots I'm praying for God that's what's going to turn the heart of God in your direction when you cry for what he cries for when you love the way he loves when you become one with his cry let's do that right now Lord I pray for my brothers and sisters that are in prisons who are being beaten who are being tortured who are being separated from their families who have spent 20 and 30 years in a prison camp because they stood for Jesus Lord we stand with them tonight the church of Brazil is reaching out tonight to you Father for our brothers and our sisters our brothers and sisters of China Pakistan Burundi Burundi God we reach out to those who are suffering God be the answer send forth people bring the word take away Lord make them pray if they must die let them be ready to lay down let them be ready take take away the fear of death Lord reach into the prison the tormented camps where brothers and sisters will be in hell release your glory into the darkest places on earth bring your light and your word where it has never been heard before raise up armies that carry the good news of the true gospel of Jesus Christ I pray for every missionary organization gospel for Asia voice of the martyrs all of the Lord strengthen them bring what is needed oh God oh Jesus my family my spiritual family is suffering I pray for them I cry for them I extend my strength and my prayers let them feel our prayers right now there's no people that are suffering let them feel that there's someone somewhere praying for them let them feel that we lift them up Nós nos levantamos diante de Ti, Senhor O Senhor nos conhece O Senhor sabe onde eles são Nós nos levantamos em coração Nós nos levantamos, Senhor May they feel warm Protected Kept Mantidos And full Tonight We pour into that big cup Of rewards And we ask You to reward them Recompensá-los, Senhor In the name of Jesus Amen And that is what it means To pray heavenly prayers On heavenly ground These are the prayers God gives you When you wait on the mountain Until God speaks Amen Blessed Amen I Amém.